Olá aluno, olá aluna, seja muito bem-vindo e bem-vinda a nossa segunda aula da disciplina Micologia e Virologia. Eu sou a professora Giovana Vazcripa e vou dar continuidade então ao conteúdo da nossa disciplina hoje. Na aula anterior você foi introduzido então ao mundo dos fungos, né? Então você conheceu um pouco mais sobre as características dos fungos que são estudados na micologia, como eles são divididos aí em grupos, sobre a sua reprodução que pode ocorrer tanto de forma assexuada como também sexuada, né? Sendo que a forma assexuada ela é mais comum do que a forma sexuada e além disso você conheceu também sobre as características ali dos fungos filamentosos, dos fungos leveduriformes, dos fungos que são filamentosos, que podem ser septados ou cenocíticos, ou seja, ali sem septos. Além disso você conheceu também sobre os fungos dimórficos e além disso sobre alguns fungos que apresentam características particulares e que vem a causar uma doença. E na aula de hoje então nós vamos dar continuidade a esse assunto, onde você vai conhecer sobre os fungos filamentosos e leveduriformes que apresentam então o interesse clínico. E para contextualizar o nosso conteúdo de hoje, na nossa aula você vai aprender sobre as micoses que são causadas por fungos filamentosos, as micoses que são causadas por fungos dimórficos e leveduriformes e por fim sobre o cultivo, a identificação e também a resistência antifúngica. Então as micoses elas são aí qualquer doença que são causadas por fungos especificamente, tá? Então se é causada por fungo, ela é chamada de micose, tá? E nós temos então várias doenças conforme vocês vão ver na aula de hoje. Algumas são muito comuns, né? Acredito aí que você ou algum conhecido seu já teve algum tipo de micose, né? Seja ali uma micose de unha, uma frieira, né? Ou até aquela micose de praia, né? Então vamos conhecer na aula de hoje um pouco mais sobre essas doenças, como elas são caracterizadas e também sobre a sua importância clínica. Então as micoses elas podem ser caracterizadas aí, elas podem ser divididas, né? Em categorias diferentes de acordo com o local então onde elas infectam. Elas podem ser superficiais, elas podem ser cultâneas, subcutâneas e também podem ser aí sistêmicas. Então nós temos micoses que vão ali ser superficiais e que não vão, né? Não vão ser tão graves. Já as micoses que são sistêmicas, onde a gente pode ter uma fungemia, ou seja, fungos ali presentes na a corrente sanguínea, né? Aí nós já temos quadros muito mais graves, tá? Então primeiramente a gente vai conhecer sobre as micoses causadas aí por fungos filamentosos. Então vamos iniciar falando sobre as aloifomicoses. As aloifomicoses são infecções fúngicas e são causadas aí por fungos filamentosos e alinos. Por isso que eles apresentam esse nome e aloifomicoses. Então quando a gente for observar, né? Num exame direto para realizar o diagnóstico, o que a gente consegue detectar? A presença de ifas septadas e alinas, tá? Então nós temos fungos filamentosos e alínicos, que são aqueles claros, né? Então a gente não tem aqui a presença de melanina na sua parede celular. Então a gente tem essa caracterização deles serem claros, tá? E essas aloifomicoses, então, elas podem ser transmitidas através da inalação dos esporos, através da ingestão de alimentos ou então água contaminada, a partir de uma inoculação traumática, né? Então ali, por exemplo, através de um corte, né? Um corte ali numa árvore que apresenta esse esse fungo, por exemplo, ou então pela exposição ao fungo em algum material ali contaminado. E dentro das aloifomicoses, nós temos aí alguns agentes etiológicos, né? Que são mais comuns. Então, por exemplo, o aspergillus, o penicillium, o fusarium e o acremônium. Aqui, ó, a gente tem o aspergillus, né? Então o aspergillus, ele causa aí uma doença porque esse fungo, quando ele tá ali presente, por exemplo, em um alimento contaminado, como um amendoim contaminado, por exemplo, né? Então ele vem a produzir micotoxinas, que são as aflatoxinas. E essas toxinas, elas podem vir a causar até mesmo um câncer hepático, né? Então, através da ingestão de um alimento contaminado com esse fungo, né? A gente pode ter aí lesões, né? Doenças muito graves, o desenvolvimento de doenças muito graves. E o diagnóstico, ele é feito aí a partir de exames anatomopatológicos, tá? Essas doenças, essas micoses, elas vão acometer aí principalmente pacientes imunocomprometidos, tá? Aquelas micoses que são mais comuns, né? Como por exemplo, vamos citar aí a frieira, né? Que é o pé de atleta. Então, essa é uma doença muito comum, é uma micose muito comum. Então, ela acomete aí pacientes imunocompetentes e também imunocomprometidos. No entanto, né? Nós temos aí algumas doenças que vão ser muito mais graves, principalmente em pacientes imunocomprometidos. Por quê? A gente tem uma queda do sistema imune, né? E isso facilita, então, essas infecções, né? Facilita aí que esse fungo, ele se aproveite, né? Dessa queda do sistema imune pra causar, então, essa infecção, tá? Então, muitas delas vão ser mais comuns aí em pacientes imunocomprometidos. Vamos falar sobre a aspergilose. A aspergilose, ela é uma hialoifomicose, tá? E ela é causada, então, por um fungo filamentoso hialino do gênero Aspergillus sp. Tá? Então, ele vai, esse fungo, ele vai causar infecções na pele, infecções nos olhos, nas orelhas e também em outros órgãos. E é muito caracterizado aí pela presença dessa bola fúngica na região dos pulmões, tá? Então, a gente tem a presença aqui, ó, desses fungos nos pulmões, onde a gente consegue visualizar, então, através dos exames de imagem. Tá? Então, esse fungo, ele vai, né, atingir os pulmões e ali ele vai acometer esse tecido, tá? Ocorre principalmente aí em pacientes imunocomprometidos, né? Então, esses pacientes, como, por exemplo, soropositivo para HIV, pacientes transplantados, pacientes que fazem o uso de drogas aí imunossupressoras, são, né, pacientes que apresentam fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. E o Aspergillus, ele é um fungo saprófita, então, ele é um fungo decompositor. E ele tá muito presente no meio ambiente, né? Então, é muito comum ele estar presente ali no meio ambiente. No entanto, não são todas as espécies que vão vir a causar essa micose. Feoifomicoses. Então, aqui a gente já tem, como agente etiológico, fungos demáceos, né? Então, diferentemente do que a gente estava vendo, nós temos fungos demáceos. O que que são os fungos demáceos, pessoal? São aqueles fungos que apresentam melanina na sua parede celular, né? Então, eles têm ali uma proteção a mais por conta dessa melanina. Eles conseguem ali resistir a uma fagocitose, por exemplo, tá? Então, são aqueles fungos que apresentam uma coloração mais escura, castanhada, tá? Então, retornando aqui para o nosso slide, os principais fungos demáceos aí relacionados, então, as feoifomicoses, é o Bipolares spicifera e o Exofiala geancelme, tá? Então, são aqui também infecções oportunistas, ou seja, vai acometer principalmente pacientes imunocomprometidos e pode afetar aí qualquer órgão ou então sistema. Então, eles vão ter uma ação aí de forma sistêmica, ou seja, pode acometer, por exemplo, os pulmões, pode acometer aí o sistema nervoso central, acometendo aí o cérebro. Tudo vai depender da resposta inflamatória desse hospedeiro. Novamente, pacientes imunocomprometidos, então, são mais susceptíveis, tá? E essa infecção, ela pode ocorrer aí pela inalação dos esporos, ou seja, pela presença dos esporos desse fungo no ar, há a inalação, né? Então, dessa forma, a pessoa acaba se contaminando, ou também através de lesões traumáticas. Então, cortes ali em locais contaminados, e além disso, na ingestão de água, ou então alimentos também contaminados com este fungo. E quais são as manifestações clínicas, prof? Então, a gente vai ter a presença de lesões císticas, né? Então, como a gente tem aqui na imagem, ó, uma lesão solitária ali, apresentando como se fosse um nódulo e um cisto amarelado. A gente tem, pode ter a presença de pápulas, a presença de nódulos ali, como a gente viu. E dependendo do órgão acometido, podemos ter sinusites alérgicas, asma, infecções pulmonares, e também infecções cerebrais, tá? Então, eu nem preciso aqui comentar, né? Que sempre que o fungo, ele vai acometer, então, diferentes tecidos, como, por exemplo, os pulmões, o cérebro, né? Como é o caso aqui da feoifomicose, a gente tem um agravamento deste quadro, tá? Quando a lesão é superficial, Então, a gente, né, tem aí micoses que são mais fáceis de tratar e de controlar. Zigomicose. Então, pessoal, a zigomicose, ela é uma infecção causada aí por fungos cenocíticos, ou seja, fungos ali filamentosos que não apresentam septos, né? Então, são aceptados e eles pertencem aí à divisão zigomicota. Então, a gente tem aqui dois representantes, né, deste grupo do zigomicota que causam doenças aí relacionadas à zigomicose, que é a mucormicose, que é uma infecção muito rara e oportunista. E essa infecção, ela apresenta uma alta taxa de morbidade e de mortalidade, tá? Então, o que que acontece? Esses fungos, eles vão se proliferar, né, ali próximo à região de vasos sanguíneos, como, por exemplo, nos seios paranasais. E ali onde eles se proliferam, eles acabam obstruindo esses vasos. E isso acaba causando ali um infarto naquele tecido ou até mesmo levando a uma necrose deste tecido. E em pacientes aí imunocomprometidos, isso acaba sendo muito mais grave, tá? No entanto, aqui as murcomicoses, elas são muito raras. Então, aqui na imagem, ó, a gente tem um exemplo da necrose, né, na região aí do nariz desse paciente, tá? Acometido pela mucormicose. Outro representante, então, são os entomorfitomicoses, que são infecções subcutâneas e também mucocutânea, que também são raras, tá? Então, aqui a gente tem dois tipos de entomorfitomicose, que é a basidiobolomicose, que é causada pelo fungo basidibolus ranarum, e temos também a conidiobolomicose, que é causada pelo conidiobolus sp, tá? Então, essa infecção, ela se dá através da inoculação fúngica, tá? Então, a partir de um trauma, ou então, aí, a partir da inalação desses fungos, desses esporos. Então, aqui eu queria lembrar vocês sobre a reprodução desses fungos. Então, durante a reprodução assexuada, a gente tem a liberação desses esporos, certo? Esses esporos, eles são leves, então, eles conseguem se disseminar facilmente através do vento, através do ar, né? Juntamente com a poeira. Então, essas infecções aqui fúngicas, essas micoses que são causadas aí por conta de inalação, né? Vamos pensar na transmissão. É uma forma muito fácil, né? Então, pela inalação desses esporos, pela inalação desses fungos, tá? Então, é claro que nós temos regiões que serão mais acometidas por esses fungos, onde a gente vai ter uma maior quantidade desses fungos, e é onde a gente deve ter, então, um maior cuidado. Vamos falar sobre as dermatofitoses, que são aí as micoses mais comuns, ou seja, elas não são aí tão graves, né? Quanto as doenças que a gente viu aí até o momento, tá? Então, são infecções superficiais que acometem a pele, acometem os pelos, e também acometem as unhas e são causadas aí por fungos dermatófitos queratinofílicos. O que isso quer dizer? Que esses fungos, eles se alimentam da queratina presente na nossa pele e por isso que eles causam, então, essas infecções aí superficiais, tá? E a gente tem aí alguns gêneros, né? Que causam, então, essas dermatofitoses, como o epidermófiton, o microsporum, o tricófiton e o tricófiton, né? Sendo que este aqui é o causador aí do pé de atleta e também das frieiras, tá? E como que acontece, então, essa infecção, como é que acontece essa frieira? O que que a gente tem? Vamos colocar aqui o atleta, né? O pé de atleta, como é conhecida a doença, então. A gente tem um atleta que usa tênis ali o dia todo, né? Então, o tênis ali abafado, úmido, com aquela meia, com suor, com calor, né? E isso é o quê? É um ambiente super favorável para o desenvolvimento, para o crescimento desses fungos. Então, eles estão ali num ambiente perfeito, um ambiente quente, um ambiente onde ele tem a umidade, né? Ali na região daquele pé, né? Nos pés. Então, por isso, né? Eles vão se desenvolver ali e causam, então, essa frieira, né? Que causa uma coceira ali, que é uma coisa, né? Uma micose muito incômoda, tá? Claro que não é grave, né? Mas é um incômodo, certo? E a transmissão, ela ocorre também por contato direto, né? Então, se você tem ali uma ferida, né? Uma infecção causada por um fungo, né? E entre em contato ali direto com outra pessoa, você pode acabar transmitindo, então, essa dermatofitose, tá? E o diagnóstico, ele é feito através do exame micológico direto, através ali da visualização com a lâmpada de Wood, através de exames de histopatologia e também através de provas imunológicas. E essas dermatofitoses, elas podem ser chamadas também de tínia, ou então tínia, como também são famosas aí. E dependendo do local onde elas aparecem, elas vão ter diferentes denominações. Então, por exemplo, tínia do couro cabeludo, tínia da pele, tínia da barba, tínia do pé, tínia das mãos, tá? Então, vocês podem encontrar descritas também dessa forma as dermatofitoses. E falando nisso, então, a gente tem aqui, ó, a tínia negra. A tínia negra, ela tem como agente etiológico aí o fungo Hortaeverneck, tá? E esse fungo, ele atinge a camada córnea. Então, também é uma doença aí, uma infecção fúngica, fúngica, perdão, superficial. E ela vai acometer, principalmente, a região da palma e da planta dos pés. E vai aparecer ali manchas acastanhadas, tá? Então, esse fungo, ele vai produzir ali máculas de cor acastanhada, que vai promover essa infecção, que é uma infecção crônica e normalmente assintomática, tá? Alguns pacientes relatam também a hiperhidrose. O que é hiperhidrose? É um suor excessivo naquela região, né? Então, acaba ali ocorrendo esse suor excessivo na região que foi acometida por esse fungo. E é claro que esse suor, ele auxilia muito ali na manutenção, né? Na presença desse fungo nessa região. Por quê? Por conta da umidade presente nesse local, né? E região de pé, né? Os pés, às vezes as mãos, até mesmo, são regiões mais úmidas. Então, são locais aí super propícios para o desenvolvimento desses fungos. O diagnóstico é feito através do exame micológico direto e a gente consegue visualizar, então, a presença de ifas septadas demácias. Então, novamente, a gente tem aqui essas ifas demácias que apresentam uma cor aí castanha, né? Uma cor acastanhada por conta da presença de melanina na sua parede celular. E é por isso que eles causam, então, essas máculas acastanhadas, essas manchas acastanhadas na pele. E nós temos também as piedras. As piedras, elas são micoses que são localizadas nos pelos e também nos cabelos. E o que a gente vai ter, então? Nódulos duros nessa região. Então, é muito comum confundir aí essas piedras, por exemplo, com piolhos, com lêndias, né? Mas eles são nódulos mais duros, né? E é claro que macroscopicamente a gente consegue visualizar que são diferentes aí, né? Dos piolhos, dos carrapatos, tá? E eles podem apresentar uma coloração escura ou até mesmo uma coloração mais clara, né? Tanto branca ali quanto mais amarelada. E o agente etiológico para as piedras, a gente tem aí a piedraia hortai que causa a presença da piedra preta e o tricosporum beigeli, que é o causador aí da piedra branca, tá? E essa piedra preta, ela ainda pode ser chamada de outros nomes dependendo da localidade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, na região amazônica, ela é chamada de quirana. e, por exemplo, na região maranhense, ela vai ser chamada aí de caruncho, tá? Então, é importante também aqui destacar que não são os carunchos que a gente encontra nos alimentos, como, por exemplo, na farinha, no macarrão, tá? Então, é outro tipo, é diferente, ok? E o diagnóstico, ele é feito através do exame direto micológico. O tratamento da maioria, então, dessas micoses, ele é feito utilizando-se aí de medicamentos antifúngicos, né? Então, como, por exemplo, fluconazol, itranodazol, então, nós temos aí medicamentos antifúngicos que vão auxiliar no tratamento e no controle dessas doenças, né? Não cabe a nós, né, receitar um medicamento. O que que é o nosso papel, então, no laboratório clínico? Identificar esses fungos, identificar ali o agente etiológico que tá causando essa micose, que tá causando essa doença, pra que dessa forma a gente possa direcionar para o médico qual é o melhor tratamento ali pra passar pra esse paciente, tá? Então, algumas infecções, quando são ali muito graves, como a gente viu na aula anterior, pode ser necessário uma remoção cirúrgica. Então, um tratamento cirúrgico, sendo que podem haver recidivas, tá? Então, o tratamento, de uma forma geral, é feito aí com medicamentos antifúngicos. Nesse momento, então, nós vamos para a nossa situação, problema da aula de hoje. Então, a situação, problema da aula de hoje, ela fala aí que a maioria das micoses, que são provocadas por fungos filamentosos, possui uma ampla distribuição. Muitas ocorrem em regiões tropicais, regiões subtropicais, ou também regiões aí temperadas. E o clima dessas regiões, então, pode ter relação com a ocorrência dessas micoses? E existem medidas profiláticas? Então, com base no que vocês já viram na aula anterior e também no que vocês viram até o momento na aula de hoje. O clima, né? O local ali, a localidade, o clima dessas regiões, eles estão aí relacionados com a ocorrência dessas micoses? Então, tem ali uma relação com o clima subtropical, um clima tropical, com a ocorrência dessas doenças? E quais são as medidas profiláticas, né? Então, quais seriam as medidas profiláticas? Se você fosse orientar alguém aí, né? Sobre os fungos, sobre a micologia, como você orientaria as medidas psiquiátricas para se evitar, então, o desenvolvimento de uma micose. Eu vou aguardar aqui alguns minutinhos para vocês enviarem aí a sua participação no chat e já já eu volto então com a resposta. tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos lá então, vamos relembrar aí qual que é a relação do clima com a ocorrência dessas micoses, com a incidência dessas micoses. E além disso, quais são as medidas profiláticas então? Como que a gente consegue evitar o desenvolvimento dessas micoses? Então a gente tem como condições favoráveis para a proliferação o calor e a umidade. Então os fungos, eles necessitam de calor e necessitam da umidade para se desenvolver, para se proliferarem. E dessa forma então, o clima tropical e o clima subtropical, eles se tornam aí o clima favorável para o desenvolvimento desses fungos. Então a gente vai ter consequentemente uma maior incidência. Em regiões onde faz muito frio, por exemplo, alguns fungos eles não conseguem se desenvolver. Por quê? Porque o frio extremo acaba matando eles. Assim como também em regiões onde a gente tem muito calor, um calor assim, escaldante, né? Alguns fungos também não conseguem se desenvolver, tá? A gente tem exceções? Claro que a gente tem. Mas a maioria vai se desenvolver aí bem quando ele tem calor e quando ele tem umidade. Que é aí as características do clima tropical, subtropical e também temperado. E como que a gente consegue evitar essas micoses então? Através principalmente aí de hábitos de higiene. Então manter a pele sempre limpa, né? Então tomar banho, lavar as mãos. Isso é muito importante para evitar as micoses. Outro ponto aqui é manter a pele seca e fresca, né? Então quando a gente tem uma umidade, favorece o crescimento dos fungos. Então é importante a gente secar muito bem o nosso corpo depois do banho, depois de uma piscina, né? Depois de uma praia, por exemplo, principalmente as regiões onde a gente tem dobras, né? Ali entre os dedos também. É importante a gente secar muito bem essas regiões para evitar o desenvolvimento desses fungos. Outro ponto importante é evitar o uso de roupas molhadas. Mas novamente aqui, né? Nós não devemos utilizar roupas molhadas ou então utilizar ali o menor tempo possível, né? Porque aumenta a umidade do corpo, principalmente das dobras, né? Das regiões de dobras. E além disso, usar roupas que são muito quentes, muito justas também e que não deixam a pele transpirar corretamente, acabam também influenciando aí no desenvolvimento dos fungos. Outro ponto importante é não compartilhar itens pessoais. Então alguns fungos são transmitidos por contato direto. Então a gente deve evitar compartilhar aí itens pessoais, como toalhas, lençóis, escova de dentes, bonés, chapéus, né? Que são regiões aí que soam bastante também, né? Calcinhas, cuecas. Então evitar compartilhar aí esses itens para a gente evitar então uma contaminação aí através do contato direto. Evitar o contato com animais infectados. Então algumas micoses, elas acometem não somente os seres humanos, mas acometem também os animais, né? Então quando a gente tem ali um animalzinho contaminado, o ideal é tratar, né? Para a gente ali primeiramente tratar aquela doença no animal e também evitar a contaminação e a disseminação dessa micose, tá? Então sempre se atentar aí aos animais que podem estar infectados. E por fim, a atenção com os calçados. Então evitar utilizar sapatos fechados por longos períodos. Então lembrou que eu falei para vocês do pé de atleta, né? Que acaba desenvolvendo ali essa frieira, desenvolvendo esses fungos. Por quê? Porque a gente tem muito calor e umidade na região dos pés. Porque fica ali com aquele sapato fechado, aquela meia úmida, né? De suor também. E isso favorece o desenvolvimento dos fungos. Então o ideal é a gente não utilizar sapatos fechados por muito tempo, trocar as meias, né? Então é importante aí trocar de meia com frequência, né? Não reutilizar as meias, tá? Não só a frieira, o pé de atleta aí, mas também pode ocasionar micoses nas unhas, né? Que também é muito comum, então, nos dedos do pé, tá? Então essas são aí as formas de evitar essas micoses, né? Então algumas micoses aí, principalmente relacionadas com a higiene e com o contato direto, nós conseguimos evitar através desses cuidados, tá? E eu vou deixar aqui um minutinho, caso você tenha sua dúvida, caso queira compartilhar aí alguma experiência, algum conhecimento, eu estou aqui à disposição e já já eu volto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, antes de iniciar aí com as micoses, é importante a gente lembrar o que são os fungos dimórficos. Então, são aqueles fungos que, dependendo ali das condições do ambiente, da concentração de dióxido de carbono e da temperatura, eles vão se comportar de formas diferentes. Então, eles podem apresentar ali um formato leveduriforme, assim como também pode apresentar um formato filamentoso, dependendo dessas condições. Tá? Então, é importante a gente relembrar isso, pra gente poder entrar aí nessas doenças, nessas infecções fúngicas. Então, a primeira que nós vamos falar aqui é a pitiríase vesicolor, tá? Então, ela é causada pelo agente etiológico, que é o malacésia furfur, tá? E essa é uma doença muito comum, que é conhecida aí como micose da praia, tá? Então, ela é uma infecção fúngica superficial, que vai acometer aí a pele e vai promover, então, essa despigmentação. Então, a gente vai ter a presença de manchas aí hipopigmentadas, áreas sem pigmentação, tá? O que as torna conhecida também como pano branco, né? Então, vocês podem encontrar descritas aí também como pano branco, porque a gente tem a presença dessas manchas aí, dessas manchas brancas, dessas manchas hipopigmentadas. E essa doença, ela vai acometer principalmente a região do tronco, a região dos membros superiores, face, membros inferiores, couro cabeludo, região plantar, região também palmar, tá? E essa doença, ela é muito conhecida aí como micose de praia, né? O que faz muitas pessoas pensarem que o contato, que a transmissão dela é feita através do contato direto, né? Então, vamos pensar na praia, a gente tem um monte de gente, consequentemente, a gente tem ali uma maior proliferação, né? Uma maior disseminação desses fungos e com isso a gente tem uma transmissão ali pelo contato direto. Mas, na verdade, não é isso que acontece, tá? Então, ela é aí conhecida como micose de praia, porque ela acontece aí principalmente, né, nas praias. Então, as pessoas que moram no interior e que vão para as praias aí em feriados, né, final do ano, às vezes volta e aparece essas micoses. Sabe por quê? Por conta do calor e da umidade do corpo, tá? Então, o contato, a transmissão não ocorre por contato direto. Ela vai ocorrer por quê? Porque na praia a gente vai ter ali a condição favorável ali para o desenvolvimento desse fungo. Além disso, né, também a presença do suor, né, que torna aí essas regiões do nosso corpo aí com uma maior umidade. E o diagnóstico, ele é feito através do exame micológico direto e também através do exame anatomopatológico. O tratamento também é feito através de drogas antifúngicas, tá? Então, aqui, ó, a gente tem fungos leveduriformes, tá? Então, a gente tem a presença de leveduras, tá? Então, lembram, ó, que a gente tem aqui, ó, um corpinho que ele é como se fosse fragmentado, o que torna ali, né, muito parecido com a pseudoifa, tá? Mas não é uma ifa que são os fungos ali filamentosos, são leveduras, são brotamentos que não se soltaram. Outra doença, então, outra micose aqui que nós vamos falar na aula de hoje é a blastomicose. Então, a blastomicose, ela se caracteriza por ser aí uma micose profunda ou então sistêmica que vai afetar principalmente os pulmões de homens e também de animais, tá? De homens a gente fala em geral, né, mas são aí os seres humanos, tá bom? O agente etiológico, nós temos aí o blastomices dermatitis e o contágio, ou seja, a transmissão dessa doença, ela se dá através da inalação dos esporos presentes no ar. Então, sempre que a gente tem a inalação, acaba aí acometendo também os pulmões, né? Então, quando a gente tem uma transmissão por inalação, é muito comum que esses fungos acabem aí acometendo os pulmões, tá? E muitos pesquisadores dizem aí que o habitat desses fungos são lugares principalmente úmidos, então próximos de lagos, próximos de rios, tá? E muito diferente aqui do que a gente já viu anteriormente, esses fungos, essa doença, ela acontece principalmente nos Estados Unidos e no Canadá por conta da umidade, né? Então, ele tem ali uma maior preferência pela umidade, né, do que a necessidade do calor, tá? Embora também tenham sido descritos aí casos na América Central, na América do Sul também, tá? Mas ocorre principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. E essa infecção, ela pode ser aí assintomática ou então sintomática. Então, a infecção primária ali, logo após o contato com o fungo, ela pode ser tanto assintomática quanto sintomática. E as manifestações clínicas que são causadas pela blastobicose, elas vão variar de acordo com o sistema ou então com o órgão que foi afetado. Então, pode afetar os pulmões, pode afetar a pele, a região ósseo-articular, sistema urogenital, o sistema nervoso também, tá? Então, os sintomas, eles vão depender muito, né? Primeiramente, do estado nutricional e do estado do sistema imune desse paciente, tá? E além disso, do local, então, onde esse fungo se instalou, onde esse fungo ali tá se proliferando, tá? Então, a gente pode ter diferentes manifestações clínicas. E essas infecções fúngicas, pessoal, de uma forma geral, elas apresentam uma evolução demorada. Então, são infecções crônicas, que muitas vezes pode demorar ali vários meses ou até anos pra se desenvolver, pra apresentar um sintoma, né? Pra fazer com que aquela pessoa vá em busca de um médico, então, pra verificar o que que tá acontecendo, né? Pra descobrir ali o que que tá acontecendo, tá? Então, são doenças de evolução longa, de evolução demorada e, principalmente, aí, então, crônicas, tá? De uma forma geral. O diagnóstico da blastomicose, ele é feito a partir do exame micológico direto de secreção brônquica, porque ele vai, né, colonizar aí, principalmente, a região dos pulmões, que é o primeiro local que eles acometem através da inalação. Ou também a partir de material compuso ou, então, raspado de lesões. Então, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, uma lesão ocasionada por esse fungo. Nesse caso, a gente tem uma lesão superficial, né, então, ali na pele, tá? Mas notem que não é uma lesão ali simples, né? Já é uma ferida um pouco mais nodular, que apresenta esse aspecto verucoso, tá bom? E agora, a gente vai falar sobre a histoplasmose, tá? Então, a histoplasmose é uma doença fúngica, aí, causada por fungos dimórficos, onde a gente tem, como agente etiológico, o histoplasma capsulatum, variante capsulatum, o histoplasma capsulatum, variante do Boaz, e o histoplasma capsulatum, variante farciminoso, tá? Então, essa infecção, ela se dá através da inalação de microconídeos. Então, através daqui, ó, inalação dos esporos. E o que que acontece? Esses esporos, eles vão chegar aqui no tecido pulmonar, e lá nos alvéolos pulmonares, então, lá no pulmão, eles, como apresentam uma temperatura corpórea, o que que vai acontecer? Ele vai se tornar leveduriforme. Então, em uma temperatura ambiente, ele vai apresentar um comportamento filamentoso, porque ele é dimórfico. Já nos pulmões, onde a gente tem uma temperatura corpórea, então, de 36, 37 graus, ele já vai, então, se tornar, ali, leveduriforme. E ali, então, ele vai começar a colonizar essa região, a se proliferar e se desenvolver. E, inicialmente, então, essa doença, ela se caracteriza por ser uma infecção pulmonar assintomática, né? Onde, dependendo do hospedeiro, do quadro clínico desse hospedeiro, pode, ali, ocorrer uma progressão do caso clínico, ou seja, pode ocorrer uma piora do caso clínico, tá? Se esse hospedeiro tem um sistema imune, ali, devidamente competente, né? Um sistema imunocompetente, então, ele vai conseguir combater essa infecção e ela pode regredir em até três semanas. Já pacientes imunocomprometidos, ou, então, que apresentam uma baixa no sistema imune, né? Por qualquer outro motivo, além de doenças que acometem o sistema imune, pacientes transplantados, então, esses vão ter um sistema imune, então, ali, é mais suscetível à progressão deste quadro clínico, tá? E aqui é importante a gente destacar também que a variante capsulátum aqui, ela tem uma ampla distribuição e ela é encontrada, né, principalmente aí em climas tropicais e subtropicais. Então, a gente consegue encontrar elas aí em vários locais, tá? Então, esse é um fungo que é saprófita, então, o que isso quer dizer? Que ele é decompositor. Então, a gente pode encontrar esse fungo em vegetais, em decomposição, né, no solo, né? Então, a gente tem ali a presença no solo e esses esporos, né, eles vão se disseminar através do ar. E, além disso, a gente consegue encontrar também este fungo, né, no caso aqui, a variante capsulátum, também presente em excretas ali em fezes, né, de aves e também de morcegos, tá? Então, é uma doença que está muito relacionada aí com os morcegos, né? Então, falam que, ó, os morcegos causam a doença. Na verdade, eles estão infectados por esse fungo, acabam excretando eles ali e, né, através da excreta ali, através da poeira, então, do vento, esse fungo acaba sendo inalado, né, pelos seres humanos e causando, então, essa doença. O diagnóstico é feito através do exame direto micológico, cultura em águer, exame histológico diferencial e também através aí de testes sorológicos. Uma outra doença que se assemelha muito aí, né, com a histoplasmose é a criptocose. Então, essa é aquela doença que é conhecida como a doença do pombo, né? Então, ela também vai ser causada aí, né, também ocorre essa transmissão através das excretas de aves, principalmente dos pombos. Mas será que os pombos, eles são aí os culpados, né? Será que todos os pombos, eles transmitem essa doença? Então, vamos compreender um pouquinho sobre ela, para eu explicar para vocês, então, se são todos os pombos que, então, eliminam esses fungos e acabam, então, transmitindo para os seres humanos. Então, a criptococose, ela é uma micose aí oportunista, e ela compromete os pulmões e também o sistema nervoso central. Então, a gente já sabe aí que é uma doença, né, um pouco mais grave, né? Então, a gente tem quadros mais agravantes, tá? E ela, esse fungo, né, os agentes etiológicos, que são o criptococos neoformans e também o criptococos gati, eles são encontrados no solo, nas excretas de aves aí, principalmente dos pombos, e também em materiais em decomposição. Então, são fungos saprófitas, tá? E o contágio, ele se dá através da inalação de basodiósporos. Então, através da inalação dos esporos desse fungo, tá? Aqui, o criptococos gati, ele apresenta uma maior incidência. Então, é mais comum aí a incidência da infecção pelo criptococos gati em pacientes imunocompetentes, tá? Então, mesmo pessoas que apresentam ali, né, um sistema imune normal, onde não apresenta nenhuma doença, né, relacionada ao sistema imune, o estado nutricional normal, ainda pode ocorrer o desenvolvimento dessa doença, causada principalmente pelo criptococos gati, tá? Já o criptococos neoformans, então, ele vai ser causador de doenças aí, né, vai apresentar maior incidências em pacientes imunocomprometidos. Então, novamente, aqueles pacientes que são HIV positivo, pacientes transplantados, tá? E dessa forma, apresenta, então, uma grande importância para a área clínica, porque ainda é muito frequente a ocorrência da criptococose em pacientes aí HIV positivos, tá? Pacientes que fazem ali a terapia antirretroviral corretamente, então, que apresentam um sistema imune ali um pouco mais forte, né, acabam sendo mais resistentes a essa doença. No entanto, ainda apresenta aí uma alta frequência, principalmente em pacientes aí imunocomprometidos, porque é um fungo oportunista. Então, ele se aproveita, né, do corpo ali naquele estado para se proliferar. E as manifestações clínicas, então, da criptococose? A gente tem a meningioencefalite, infecção do cérebro e também das meninges, o desenvolvimento de pneumonia e também de lesões cutâneas, tá? Então, quando a gente fala de manifestações clínicas, principalmente aí nas meninges, onde pode causar uma meningioencefalite, a gente fala de uma alta gravidade, né? Então, aí pode vir a causar essa meningite, que está relacionado aí à grande causa de óbito por conta dessa doença, tá? Então, a causa de óbito mais frequente por conta da criptococose é o desenvolvimento aí de meningite. E o diagnóstico, ele é feito através do exame direto do LCR, né, do licorcefalo-raquidiano, através da urina, análise de escarro ou então secreção purulenta, testes sorológicos, exames estopatológicos e também do cultivo em agar. Bom, prof, então, os pombos, todos os pombos vão causar a criptococose? Não, né? Então, os pombos, o que que acontece, né? Porque que é muito comum e muito frequente, tá? Os pombos que vivem nas ruas, pombos selvagens aí, eles se alimentam muito de lixo, né? E de materiais em decomposição, né? Então, ali, alimentos em decomposição e, dessa forma, acabam adquirindo aí essa infecção, né? E, através da excreta, eles eliminam aí esses esporos, esses fungos, tá? Então, né, por isso que é tão comum, porque a maioria dos pombos vai se alimentar do lixo, vai se alimentar desses materiais orgânicos em decomposição e, dessa forma, pode acabar, né, contraindo aí essa infecção, tá? No entanto, a gente tem pombos saudáveis que não se alimentam aí de lixos e, dessa forma, eles não vão apresentar doença. Então, não são todos os pombos, né, que causam, né, que transmitem aí a criptococose, tá? No entanto, ainda é muito frequente. Então, é importante, por exemplo, tá? A gente tem ali fezes, né, muitas vezes excretas de aves ali no carro, tá? O ideal é que a gente faça o quê? Jogue água antes de limpar, tá? Então, dessa forma, a gente consegue diminuir a disseminação dos esporos, porque quando você vai lá e esfrega, por exemplo, com uma buchinha ou com um papel, né, e essas excretas estão secas, facilita a sua disseminação, tá? Então, sempre mole para depois esfregar, para depois limpar, que, dessa forma, torna mais difícil a disseminação pelo vento, né, pelo ar desses esporos, tá? Outra doença de grande importância clínica e que é muito comum, que eu acredito que vocês já ouviram falar, é a candidíase. Então, a candidíase, pessoal, ela é uma infecção cutânea, mucosa ou, então, também pode ser sistêmica. E o agente etiológico são os fungos levedoriformes do gênero candida, principalmente, aí, o, a espécie albicans, né, então, o candida albicans, tá? E os fungos do gênero candida, eles fazem parte da nossa microbiota endógena, então, eles podem ser encontrados em diversos locais no nosso organismo, Então, na orofaringe, na boca, no intestino, no trato geniturinário, né, então, ali na região da vagina, tá? Cerca de 90% das pessoas vão apresentar esse fungo aí presente na microbiota. Mas, prof, então, como que acontece, né, essa infecção, o desenvolvimento dessa doença? Então, quando a gente tem um desequilíbrio aí do nosso sistema imune, do nosso estado nutricional, por exemplo, o que que ocorre? A gente tem um desequilíbrio também da microbiota, tá? E com isso, então, a gente aí favorece o desenvolvimento aí excessivo. Então, eles conseguem se proliferar mais do que o normal e com isso acaba causando aí a doença que é a candidíase, tá? Muitas pessoas consideram a candidíase uma infecção sexualmente transmissível, tá? Por quê? Porque pessoas, como eu falei pra vocês, 90% das pessoas vão apresentar a candida ali na sua microbiota endógena. Mas aqueles 10% que não apresentam, por exemplo, se tiver uma relação sexual, né, em que o parceiro ali não tem candida na microbiota, pode acabar ali causando essa infecção, levando ao desenvolvimento da candidíase, tá? Então, ela pode ser considerada uma infecção sexualmente transmissível por conta aí dessa exceção, né, dessa pequena parcela da população que não apresenta aí esse fungo na sua microbiota. E as principais manifestações clínicas aí da candidíase, a gente tem o desenvolvimento de uma candidíase cutânea que vem a causar ali uma vermelhidão no local, coceira nessas regiões. Além disso, a gente pode ter a presença de manchas, como a gente também pode ver aqui, né, a presença aqui, ó, de placas na região oral, tá? A gente pode ter manifestações mucocultâneas, manifestações vaginais. Então, por exemplo, nas mulheres, quando há ali uma gestação que pode acabar alterando a flora, né, a microbiota, ou então o uso de antibióticos, que também pode influenciar aí na microbiota e com isso ter um maior desenvolvimento desses fungos, pode acabar causando nessa mulher, então, uma coceira, uma inflamação na região da vagina, um corrimento, tá? Que são aí, né, diferentes da situação normal e que podem, então, indicar aí um quadro de candidíase. A esporotricose, então, o agente etiológico da esporotricose é o esporotrix ischenk, tá? São nomes aí difíceis que vocês não precisam decorar, né, mas é importante conhecer, tá bom, pessoal? Então, a esporotricose, ela comete homens e também animais, principalmente aqui, ó, os gatinhos. E o contágio, ele acontece através do contato por meio de traumas, tá? Então, aqui, o esporotrix é um fungo dimórfico. Então, a depender aí das condições do ambiente, ele vai apresentar formatos diferentes, né? Então, pode ser filamentosos ou leveduriformes. Assim como a candidíase também, tá, pessoal? A candidíase, o candida albicans, aí também é um fungo dimórfico. E quais são as manifestações clínicas? Então, na maioria das vezes, pessoal, a infecção, aí a esporotricose, é uma infecção benigna. Então, vai se restringir ali na pele, ao tecido subcutâneo, pode acabar causando uma ferida, né? Mas ela também pode se disseminar. E dessa forma, se tornar aí uma esporotricose invasiva ou, então, sistêmica. Então, ela consegue atingir aí a corrente sanguínea, consegue atingir os ossos, cartilagens, pulmões e outros órgãos e ocasionar, então, uma doença invasiva sistêmica que é mais grave, tá? E o diagnóstico, ele se dá através do exame direto, cultura, cultivo em lâmina e também através de exames estopatológicos, tá? Aqui é importante a gente destacar que os gatos, pessoal, eles são vítimas também aí desse fungo, né? Então, pode ocorrer a transmissão através de um gato infectado? Pode, né? Então, se esse gato, ele está infectado, você tem uma arranhadura ou uma mordida, pode acabar ocorrendo a transmissão, tá? Qual que é, então, o que a gente deve fazer nesse caso? Tratar, né? Sempre tratar. Então, tratar os animais, tratar os humanos também para evitar, então, aí a contaminação, a disseminação dessas micoses. E a gente tem também as paracoxidiodomicoses. Esse aqui é quase um trava-línguas, pessoal. E o agente etiológico é o paracoxidioides brasilienses. O contágio, ele se dá através da inalação dos conídeos que podem estar presentes aí na vegetação, tá? Então, aqui a gente tem também um fungo dimórfico. Esse fungo dimórfico, ele está presente principalmente na América do Sul, tá? E essa infecção, ela pode se apresentar como assintomática, onde a gente não tem a evolução da doença, onde também pode ocorrer uma evolução, né? Então, a gente pode ter a presença de lesões cutâneas e subcutâneas, lesões em linfonodos, ossos, cavidade oral, onde pode ocorrer também uma ação sistêmica. Então, atingindo os rins e também atingindo os pulmões. O exame diagnóstico vai ser feito através do exame micológico direto, cultura desses fungos, citopatologia, estopatologia e também através de testes sorológicos. E para finalizar as micoses, vamos falar sobre algumas leveduroses, que são doenças que são causadas por leveduras, tá? Então, essas doenças são doenças emergentes, tá? Que são causadas pelas leveduras. Então, a gente tem aí alguns gêneros que causam essas doenças, como, por exemplo, o geotrichum, que causa a geotricose, tá? Então, esse é um fungo que é encontrado, aqui ó, como o nome já direciona para a gente, no solo, né? Então, na terra, pode ser encontrado também na água e também pode ser encontrado no trato gastrointestinal e vem a causar infecções disseminadas aí que podem ser letais. Outro gênero que a gente tem é o rancênula ou então o pichia, que está relacionado principalmente com infecções hospitalares. Outra levedura que a gente tem é o rodotorula, que causa infecções que acometem a pele, os pulmões, o trato urinário e também o sistema nervoso central. E, por fim, a gente tem o sacralmices, que causa infecções aí no trato gastrointestinal, respiratório e também urinário. E esses fungos, como a gente já viu, aí dentro da maioria deles vai atingir principalmente pacientes imunossuprimidos. Então, vocês viram aí algumas das micoses causadas por leveduras e também por fungos dimórficos que apresentam grande importância clínica, né? Você já tinha ouvido falar sobre alguma dessas micoses? Conhece alguém que já teve alguma dessas micoses? Então, são doenças aí que acabam sendo frequentes e que a gente escuta falar, né? E nesse momento, nós vamos entrar então na parte de diagnóstico, de identificação, né? Porque na sua rotina no laboratório, você vai lidar com as amostras desses pacientes para que você possa, então, diagnosticar, identificar ali qual fungo está presente naquela amostra e de que forma que você consegue identificá-los, então. Vamos conhecer um pouco mais, né? Sobre a identificação, o cultivo e também sobre a resistência antifúngica. Bom, então, primeiramente, a gente vai falar sobre o método de cultura. O método de cultura, ou então aí o cultivo, né? Ele é necessário para que a gente consiga isolar e também identificar o fungo que é causador, então, aí de determinada doença, tá? E a escolha do meio vai depender do tipo de amostra e também da suspeita clínica ali daquele paciente. O principal meio de cultura utilizado é o agar saborodextrose. Então, esse meio de cultura, ele é o mais utilizado porque ele permite aí o crescimento de fungos patógenos primários e também oportunistas. Então, a gente tem aí o crescimento de fungos patógenos em geral, tá? Normalmente, nesse meio de cultura, é adicionado um antibiótico, que é o cloranfenicol, e também é utilizado aí o cicloeximida, que é um composto seletivo para os fungos patogênicos. Por que é importante o uso de antibióticos aqui? Porque a gente inibe o crescimento de bactérias, né? Então, para que as bactérias não contaminem ali a nossa amostra e não acabem confundindo o nosso diagnóstico. O preparo desse meio de cultura pode ser feito em placas ou então em tubos de ensaio. E a semeadura pode ser feita em zigue-zague ou então através do método de esgotamento, utilizando aí uma alça de inoculação, tá? E esse meio de cultura, uma vez então inoculado, né? Uma vez que foi feita a semeadura, deve ser incubado de 25 a 30 graus. Nós temos outros meios de cultura que são mais específicos aí, dependendo da suspeita clínica, como o agar cromogênico, onde a gente consegue identificar as diferentes espécies de cândida, o agar com infusão de cérebro e coração, onde a gente consegue analisar fungos dimórficos, tá? Então, esse fungo, né? Esse meio de cultura, ele deve ser feito ali em duas placas diferentes, sendo que elas devem ser incubadas em temperaturas diferentes, né? Então, a gente deve ter aí uma em temperatura ambiente e outra aí a 37, 36 graus Celsius, para que a gente consiga visualizar as duas formas desse fungo, tá? O agar-sangue, o agar-chocolate, que é utilizado aí para analisar fungos dimórficos, na fase leve-duriforme, e por fim, o agar-batata-dextrose, que é utilizado para visualização e identificação de fungos dermatófitos. As infecções causadas por fungos, né, emergentes aí, elas, né, ocorrem com alta frequência, com grande frequência, e por isso apresentam uma importância clínica. Embora a gente fale muito sobre doenças causadas por vírus, por bactérias, nós temos muitas doenças que são causadas por fungos, como vocês viram, tá? E por isso é importante também a gente realizar um teste de resistência fúngica. Por quê, prof? Para que dessa forma a gente consiga, né, então fazer com que o médico direcione o tratamento adequado. Então, identificando o fungo, principalmente aqueles fungos que são menos frequentes, né, a gente consegue aí direcionar qual que é o tratamento, qual que é o medicamento que vai ser mais adequado para o tratamento desse paciente. Então, o antifungigrama, que é muito parecido com o antibiograma, ele vai ser aí um teste de suscetibilidade aos antifúngicos. E como eu falei, ele vai ser utilizado principalmente em fungos que têm uma menor frequência, né, que são menos frequentes, tá? Espécies pouco frequentes. E ele vai auxiliar a direcionar a escolha do medicamento aí, auxiliar também na dosagem, na terapia combinada, onde é necessário a utilização de mais de um antifúngico. E o método de escolha aí é o método de difusão de disco, ou então micro diluição, como eu falei, muito semelhante aí ao antibiograma. No exame microscópico direto, a gente tem a visualização dos fungos, né, então no caso de materiais de biópsia de pelos, pele, unha e exudatos, nós vamos utilizar aí o hidróxido de potássio a 20 graus. Em amostras de urina, líquor e também outras secreções, a gente utiliza a tinta nanquim. Em amostras de sangue, medula óssea, secreção cutânea e aspirados, a gente utiliza a técnica de coloração panóptica, como de Guinça, Leishman ou então de Uriah. E para a identificação dos fungos dimórficos, pessoal, vocês viram que eles assumem tanto a forma filamentosa quanto a forma leveduriforme, né? Então, de acordo com as condições do meio onde eles se encontram. Então, aqui ó, por exemplo, a gente tem o paracoxidióides brasileenses, que a 25 graus apresenta aí forma filamentosa, e a 37 graus vai apresentar uma forma leveduriforme. Então, no caso desses fungos, é importante a gente realizar a análise microscópica, morfológica e semear duas alíquotas e incubar em temperaturas distintas. Para finalizar, eu vou dar um exemplo aqui, né? Da identificação de um fungo dimórfico, que é a candida. E a gente consegue identificar através de meios cromogênicos, onde a gente consegue visualizar e distinguir essas colônias mistas, tá? Que apresentam um interesse clínico. Então, a candida albicans, ela é um fungo dimórfico e pode se apresentar no formato leveduriforme e também no formato filamentoso em processos patogênicos. Então, a gente pode utilizar aí meios cromogênicos para diferenciar, né? Em que estado, em que forma que essa levedura, ela está se apresentando e se é uma levedura patogênica ou então se é uma levedura aí saprófita, ou seja, né? Que faz parte ali da decomposição de materiais orgânicos. E a identificação dos fungos filamentosos, ela se dá através da análise morfológica, ou seja, análise das colônias, onde analisamos textura, cor, superfície e a difusão do pigmento aí no meio de cultura. E também a análise microscópica, onde a gente vai observar se a gente tem ifas hialinas, ifas demácias, ifas septadas, ifas senocíticas. Há presença de esporangios, há presença de esporos, tá? Então, a identificação desses fungos é feita através da morfologia e também na análise microscópica. Então, vocês viram aqui na aula de hoje sobre essas micoses de interesse clínico e como que a gente consegue identificá-las, então, através do laboratório de análises clínicas, certo? Então, eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo da aula de hoje e eu te espero aí na próxima semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto